E o músico Constantino Cardoso prepara-se para o espetáculo de apresentação de Nhaot Metat. O terceiro disco do compositor mindelense foi lançado nas plataformas digitais no mês de dezembro. Em finais de abril, Constantino Cardoso deve ter em mãos o disco físico Nhaot Metat. É o que falta para marcar o espetáculo de lançamento do terceiro disco que marca os 30 anos de carreira do cantautor mindelense. Agora me tive de produzir aquele CD físico que é fazer um lançamento para ter pessoas de minha geração e querer ter um disco mesmo na mão. Pessoas que gostariam de não me gostariam de ter disco para ser autografado e tal. Então me tive de esperar a produção, já me tive de ser produzido, me tive de esperar que ainda este mês, até fim de mês, já lhe estote. O disco lançado em dezembro nas plataformas digitais traz 10 temas, 7 são da autoria de Constantino. É o regresso ao tradicional cabo-verdiano, o registro do seu primeiro disco, Um História de Mindel, lançado há 15 anos. A partir de 2003 ficou conhecido como compositor de músicas de carnaval, temas do segundo disco, Ariá, de 2011. E já acumulou 13 anos a vencer o prémio de melhor música do carnaval mindelense. Começar na tradicional, que é o meu primeiro disco, gravar uma harmonia, que é uma história de Mindel, tinha praticamente tudo de música tradicional e bem um tema de carnaval na meia. Já me dava de começar, de compor para carnaval, depois esse lote de carnaval bem ganhar uma força grande, até ponto de começar a ser conhecido de show para carnaval. E as pessoas depois estão começando a te perguntar, como é de fazer as músicas ali também, é de fazer morna. Então, me senti a necessidade de lembrar pessoas que Constantino Cardoso começou a ir na morna. Nha Outra Metade é produzido por Quim Alves, que também assina os arranjos. Este é um disco de autor que só foi possível gravar graças a um mecenas mindelense. Me tem um controte, me tinha feito uma harmonia, me gravar aqui os dois primeiros discos, que é uma história de Mindel, que era tradicional, e a área de músicas de carnaval, uma harmonia, mas aquele suporte de harmonia que tem sido assim constante, que tem tido aquele grande apoio da gravadora. Então, para ser uma pessoa amiga, que disponibilizar para patrocinar-me esse disco. Alexandre Figueiredo. Constantino Cardoso, natural do Mindelo, iniciou a carreira musical como intérprete e integrou os conjuntos Wings, Ferrin e Serenata. Passou a ser conhecido como compositor quando Ildo Lobo gravou três composições da sua autoria, entre as quais a Morna Incondicional.